O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço Solitário pro carente, é dentro de uma praça sempre quente Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra No silêncio que se faz, o amor descompromisso Oh baby, dentro de um abraço é, tudo mais já está tido O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço E por aqui eu vazio, tic tac dos relógios Se faltar a luz, fica tudo ele é o melhor O rosto contopeio, dos copos com a massa Os corações batendo juntos, em desculpas Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra